A Lumiana Calçado tá fazendo aniversário e quem ganha o presente é a gente, porque tem promoção com até 50% de desconto, então aproveita. Tem bolsa, tem sapato, vou te mostrar algumas coisas. Olha que bolsa linda, de R$169,90 por R$99,90. Tem vários outros modelos por esse preço, pode fazer em até duas vezes, tá? Olha o Anabella aqui maravilhoso, com fivelinha, coisa mais linda, de R$189,90 por R$129,90. Você pode fazer também em até duas vezes, sem juros. Sapatilha, olha que bacana, gente. Sapatilha de R$99,90 por R$69,90. Agora, olha esse pipito que tudo, olha esse salto que coisa linda. De R$219,90 por R$89,90. E claro, pra acompanhar tem que ter carteira linda, né? A partir de R$49,90 você tem carteiras maravilhosas. O que é bacana da Lumiana, que além de estar com 50% de desconto, você sabe que aqui a numeração vai até o 43, isso é muito bacana. Vem pra cá então e aproveita. A gente tá na Rua do Rosário, 1718. Lumiana Calçados, fazendo aniversário, o presente é nosso.